Salve, salve família Verdão MVVC, pra quem não me conhece eu sou o Zé e esse é o canal onde a voz do torcedor é a mais forte de todas. Então se inscreva no canal, clica aí no sininho aí pra quem ainda não clicou e quem já clicou, clica e diz clica e clica de novo porque foram recomendações do próprio YouTube. Então fique conosco porque começa agora o giro de notícias aí onde nós temos mais duas crias da base que parece que estão já pra sair do Palmeiras também, além do Patrick de Paula. Então fique ligado com a gente aí que a gente vai trocar uma ideia sobre isso aí. Falando sobre as crias da base que estão sendo teoricamente oferecidas no mercado da bola aí pra que possam sair do Palmeiras, eu acho que antes de sair algum jogador o Palmeiras tem que ir ao mercado contratar, porque nós vamos ficar teoricamente com um elenco bem fragilizado no banco de reserva, até mesmo pro Abel poder trabalhar com esses meninos aí ou até mesmo os jogadores mais tarimbados, né? Contratamos algumas oportunidades de mercado, outros parece que estão no radar pra poder chegar, mas eu acho que antes de vender a filosofia da direção do Palmeiras, ela tá um pouco errônea aí. Ela deveria trazer pra depois vender. Há quem diga, inclusive é uma reportagem do Lance, de que mais duas crias da base já estão sendo oferecidas no mercado aí pra poder ser negociado. Dentre elas, Gabriel Menino e o Renan, né? Fora o Patrick de Paula que já tá praticamente com as suas malas prontas pra sair do Palmeiras. Mas eu acho uma teoria, uma organização meio que perdida e burra, porque antes de contratar, antes de vender, nós temos que contratar. Pelo menos é a minha opinião, mas eu gostaria muito de saber a sua opinião, porque não adianta eu aqui ficar falando aos quatro cantos sem saber o que você realmente pensa, porque como a gente diz, aqui é a voz do torcedor e a sua voz é a verdadeira, né? Dizem que o Fernando está chegando, mas o Fernando é um jogador que joga mais pelas beiradas, muitas vezes volta um pouquinho mais pra buscar o jogo. Em outras oportunidades até jogou como atacante, mas não é o atacante que nós precisamos também. Então, Palmeiras tem que ser um pouquinho mais organizado, eu acho, na hora de contratar e na hora de vender, né? Espero que venda bem o Gabriel Menino e até o próprio Renan e dê oportunidade pra mais crias da base poder subir aí e mostrar o seu futebol também. Porque o Palmeiras atravessa um bom momento da molecada da base. Os meninos estão mostrando realmente o seu potencial, tem outros meninos pra subir e eu acredito que é assim que vai ser. Reciclando, né? Quem não der certo, até mesmo com a filosofia do Abel, de ser organizado não só dentro de campo, mas fora de campo também. Exatamente por isso que o Gabriel Menino e o Patrick de Paula não tiveram mais espaços, porque ele quer jogadores disciplinados, né? Como eu disse, dentro e fora de campo e jogadores que não são disciplinados e que têm dificuldades de seguir uma linha de conduta e de trabalho, né? Provavelmente vai ter problemas com o Abel. É uma filosofia europeia onde a gente entende bem sobre isso aí, né? Então, fica aqui o meu comentário sobre mais duas crias da base que podem sair do Palmeiras. E eu acho que o planejamento do Palmeiras deve ser modificado, até mesmo pra não ficarmos aí com algumas falhas no banco de reserva pro Abel poder trabalhar. Um abraço a todos, duas horas da tarde nós temos um encontro marcado do pré-jogo entre Red Bull e Palmeiras. Espero por vocês, hein? Tamo junto!